Eu tô aqui na Avenida Maranhão, onde tá acontecendo uma das cinco frentes de trabalho de recapeamento aqui de Jaguariúna. O recapeamento dessa importante via da cidade tá rolando, olha só! Por aqui o trabalho não para e na segunda, dia 25, começa o recapeamento na Avenida do Boneto, Luciano Poltronieri. Asfalto novo, é mais segurança, conforto e qualidade de vida para a população de Jaguariúna.